Olá pessoal, olá galera do canal, pessoal que nos acompanha aí, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal, um vídeo talvez demore um pouco né, talvez não, nesse vídeo nós paramos aqui numa sombra, pode ver as manchas na vã, um pouco sombra, um pouco sol, paramos no meio do caminho né amor, entre São José do Cedro e Anchieta né, vou passar para você aí, a gente vai pensar por que nós paramos, a gente vem o que nós vamos fazer, paramos para fazer um churrasco primeiro um fogo né, primeiro fazer um foguinho né, tá bom, deu sorte, achamos aí ó, certinho para fazer churrasco, deu sorte que a gente parou e achou isso aqui ó, tem minhoca aqui se quisesse pescar tinha minhoca aí embaixo, vamos fazer um fogo aqui ó, aí, vamos fazer um foguinho, vamos queimar carvão né amor, vamos, é, comer uma azeitona, hum, muito bom, ah, você tá comendo gengir, não, não tô comendo, tô comendo na boca, hum, 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 aqui é só isso né, ah deixa eu colocar o galmozinho aí, espera aí, queimar o resto do nosso carvão aqui né, tá acabando, amor, sabe o que esses chegam que nós estamos sentindo, é, olha lá para baixo o que que é, o aviário, vários aviários, é, se caso faltar carne aqui, nós vamos buscar ali no aviário, tem frango lá, é, cadê o Bingaman, isqueiro assim de fogo, tá aqui dentro do fogão? Tá, eu não sei se é só aviado de, de frango né, ou se tem, um, mas alguma coisa aí para baixo, ah, mas com certeza tem alguma coisa, mas o aviário é certeza, bom, vou acender aqui, nós não temos, não temos álcool né, tem, tem álcool? É feliz, mas vamos começar assim o fogo aqui ó pessoal, amor, olha lá, olha para cá, ó, tá gravando a água aí, abuzeiro aí ó, ó o pediambuio ó, esse é abuzeiro ó, ele tá dando frutinha, vou meter fogo aqui no carvão? Não, eu vim vim ver o álcool aqui para, tá, hoje a gente vai assar no espeto né? É. Ó pessoal, já coloquei fogo no saco de carvão, não temos grelha, nós temos que comprar aí uma grelha, uma churrasqueirinha para cargar né? já era pra ter comprado mas a gente não quis gastar dinheiro né? não não tinha? ah você está comendo azeite hum hum já coloquei fogo lá agora se quiser pode pôr uma cadeira, olha os bichinhos minhas pernas, borrachudo, fazer uma fumaça e espantar eles, está caindo as latas da cerveja isso aqui não bebe, é que bebê se imagina, mas esse aqui não é nosso, é de algum bêbado, é, e tu juntou é, será que vou colocar essa latinha para queimar não né? não senão fica cheiro ruim né? hum hum vou colocar só um pedacinho é amor, cuidado para os borrachudos não ficarem me mordendo, já estão me mordendo aí tem mais lata, hoje é o dia de catar latinha deixa eu pegar essa caixinha, é limpa né? ah nem fica pegando essas coisas aí é só caixinha para pegar a gente perde para pegar caixinhas assim, para nem saber lá o que tem dentro né? pode ter uma bomba hein? hoje em dia está, tem que ficar ligado quiser colocar ali amor? então pessoal vai acontecer bem ali o nosso churrasco não é um churrasco como se diz mas vamos assar alguma coisa para comer aí bem salgadinho deixa eu matar um borrachudo aqui olha meu Deus do céu tá muito borrachudo aqui gente tem muito bichinho, muito mosquito aqui tá, mordendo tudo eu estou de tênis e de meia e de calça comprida mas ela está de shorts e vai levar muita picada, é amor? é, eu vou botar aqui dentro eu acho que é melhor você colocar uma roupa aqui quando está borrachudo não tem um negócio para estar não não tem reperdente aí? não tem né? não tem reperdente aí é, a gente tem reperdente aí bom, demorando para queimar gente parece que nem o papel não quer queimar gente nem o papelão seco para quem queimar só uma linguiça e uma eu acho que vai assar umas coxinhas de frango é coxinha ou é asa? não vai assar ele oi? só linguiça? é, então vamos assar só linguiça porque a coxinha de frango está congelada pessoal, não vai dar a liga né? mas a gente vai assar o que dá aí para almoçar, comer alguma coisa esse dia esse dia de novo queremos chegar em Anchieta ainda meio cedo da tarde para a gente saber onde vai dormir né? porque mesmo quem saia de manhã já tem que pensar onde dormir ai galera vamos enquanto toma o chimarrão o fogo está melhorando e a gente vai espetar a linguiça aqui uma faca ai mano uma faquinha vamos cortar um pedacinho de linguiça para colocar no fogo fogo assim de rápido sem contar que sai aquele cheirinho que vai longe faca tem, olha galera e é da bonita essa aqui é linda essa faca é faca de estimação vou dar só um pedacinho para o fogo o fogo já começa a acender né? o fogo está errando é perigoso muito pontudo o fogo está devagar ai não está muito afim de acender nós temos um chapéu para abanar o fogo ai tem uma tampa de panela? não parece uma tampa de panela tem uma tampa de panela tem uma tampa de panela agora ele não quer acender depois vai querer queimar minha carne virou uma fogueira bonita vai espetar de duas em duas a gente não vai conseguir comer tudo isso aqui daí se a gente não consegue comer tudo fica assada mas já fica velha né daí é melhor que ela fique fresquinha na geladeira ali aí se a gente resolver assar outra hora ou fritar a gente vai ver que a gente gostar né amor quantas você come? 3 e eu vou colocar 8 assar olha galera sobrou 6 em nosso moqueio aqui da rainha para assar uns 4 kg de carne é uma linguiça bonita olha aqui ó graúda linguiça muito caprichada essa linguiça é do que? de qual empresa será? eu acho que agora o fogo vai se comportar né depois eu dou mais uma ventilada nele que é um jeito de acender só que depois vai querer queimar né oi oia então oi oia está aí no lugar dele no fogão ele já está acendendo agora vai querer ser a queimar primeiro não acende depois acende demais é normal agora eu vou fazer um vento neste lado aqui ó apesar que já tem vento aqui olha está faltando faísca aqui O que quer dizer quando salta a faísca? Quer dizer que vai ficar bom ou ruim? Quando salta a faísca, o que significa? Eu não sei. Que a gente vai ter muito neto? Sei lá. Ele fala umas coisas, cada coisa que fala, né? O pessoal fala cada coisa doida, né? Tem bastante vento aí, né, pessoal? Tem bastante vento ali no celular que tá gravando. Eu acho que tá ficando um barulho no microfone. Aí faz tempo que eu não sento na fumaça do fogo. Última vez faz oito dias já, né? Nós acemos uma carne lá em Curitiba? Campo Largo? É Campo Largo, né? É o Carrobeiro lá. É gostoso sentar perto do fogo também, mas é a fumaça. Mas é alguma coisa aqui, ó. É alguma coisa aqui pra ver fumaça. Só um tantinho pra ser fumaça. Vou estragar meu churrasco. Vê o que que tem aqui, ó. Ah, uma tampinha que eu joguei ali tava com fumaça. Vou tirar essa tampinha já. Senão vai dar um cheirinho de borracha. Pronto. Acabou a fumaça. Agora só resta deixar a banha cair, pra ver o fogo acender. O Carrobeiro é bom, né? O Carrobeiro é bom, né? Na Argentina, né? Sim. Ah, sim. Bem baratinho o Carrobeiro na Argentina, pessoal. Nós esquecemos de comprar um. Esse aí é um... Esse aí nós pagamos 18. É. Não é, Beltrão? Não. Aonde? Eu descobriu em Curitiba. Curitiba. 18 reais o saco de carvão em Curitiba. E aí nós já tinha 5 aqui, ó. 5 ou 6 reais, eu acho. Que barca, torcer? Dá 2. Dá 10, né? Na verdade, aquela estrada boa acabou também, né? Que barca. Que barca. Que barca. Que barca. Vamos continuar, né? Para você entrar para a esquerda. Agora nós vamos pegar uma estrada brava, Alasso. Talvez não. E para lá parece que não tem muito movimento de caminhão. Quer chamarrão? Está meio fria essa água. Não sei se vai ter. Meia fria. Chamarrão frio não tem muita graça. Está doido de barriga. Olha o caminhão que leva a ração aí, que eu acabei de falar. Esse é o caminhão que leva a ração das empresas aí, dos aviários. Aqui atrás de nós, pessoal do lado do mato, aí tem um aviário e um punhado de aviários. Cheio de aviários. Vocês que estão pensando que o fogo não deu certo, gente, se enganou feio. O fogo está bonito aqui. O cheirinho está começando a sair. Ah, fica bem cheirosa. Você fica cheirosa? Você dá uma fumaça? Está bem fumaça. Ó, amor, eu não sou enjoado. Você pode ficar com cheirinho de fumaça, medo de fumadinha. Você não é enjoado, mas eu sou. Eu ainda... Eu vou assim, assim. Esse churrasquinho aqui, ó, galera. Eu vou mostrar para vocês o fogo aqui, porque vocês não estão acreditando que o fogo está bom. Não, eu sei por quê. Porque tem um tijolo ali na frente, né, um concreto. A gente está querendo levar essas barras de concreto junto, pessoal. Não vamos levar porque pesa uns 100 quilos. Nossa, não pesa. Mas pesa uns 60 quilos. Vamos diminuir 10? 50 quilos. Os dois juntos pesam uns 50 quilos a mais. São barras de concreto. E, olha, eu não sei porquê eles estão aqui. Eu acho que eles vieram aqui porque... Eu até acho que alguém já tinha feito o churrasquinho aqui. Acho que não. Não tinha carbone no meio. Ou alguém pensou em fazer e desistiu. Olha, eu vou virar a linguiça. Deu boa essa aqui, ó. Despeito que deu legal. Despeitado de duas luras. Essa fumacinha que está pegando ali não é fumaça ruim. É fumaça da linguiça que eu coloquei no furo. O bom da linguiça, ela sai rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui no pé. Aí, galera. Hoje é o nosso dia de assar o nosso churrasquinho. Feriadão. Feriadão. Dia a dia. Amor, conta uma coisa pra mim. Aquela cervejinha sem álcool vai estar gelada. Ela não está bem gelada. Ela está na porta. Daria até que assa aqui. Daria pra colocar ela no freezerzinho, né? É isso. Galera, eu quero homenagear o meu irmão, o Derli, né? Que está lá em Paranaguá. Derli Medina, do canal Derli Medina. Medina Construções. A esposa dele, Janete Aventuras. Quero homenagear essa galera aí, que também grava vídeo aí pro YouTube. Querem também seus seguidores, seus amigos. Um abraço ao Derli Medina e Janete Aventura. E também aos seguidores deles, né? Que apoiam aquele casal que está lutando aí por uma vida, por uma história. E sabe que uma vida e uma história não é muito fácil. Hoje você gravar é uma coisa, mas conquistar o povo não é fácil. Conquistar o coração do povo, a amizade do povo, o amor do povo. O carinho dos seguidores, dos inscritos. Não é uma coisa fácil. Tem gente que olha nós assim pra baixo e pra cima, de cidade em cidade. Saímos até fora do estado, até fora do país alguma vez. Tivemos algumas vezes pela Argentina, Paraguai. E temos projeto aí de percorrer toda a América Latina. Mas eu quero dizer pra vocês, não é fácil você conquistar o coração, o carinho do povo. Entendeu, pessoal? Porque quando você conquista o coração, o carinho, o amor da população, da galera, dos seus seguidores, dos seus inscritos, é uma coisa gostosa. É uma coisa bonita. É uma coisa boa. Por isso que eu digo sempre, galera, vamos fazer vídeos, vamos sempre fazer vídeos que as famílias possam assistir juntos. Que pais, mães e filhos possam assistir juntos. Vídeos limpos, bem sadios, sem palavrões, sem palavras feias. Então, a galera vai gostar disso. A maioria do povo vai gostar. Então, nós temos que ter esse vídeo assim. Eu quero mandar um abraço aí pro Derli Medina, do canal Derli Medina, ou Medina Construções, ou Janete Aventura, que é a esposa dele, minha cunhada. Que estão ali em Paranaguá, lutando ali no litoral, trabalhando, gravando. E parabéns lá pelo gigante. O gigante era nosso, né? É, Derli, o gigante era nosso. Agora você está gravando aí, mostrando o gigante, né? Continua aí, o gigante é nosso aí. É nosso, né? Agora tem eu também. Então, tá bom. Foi eu que te levei pra lá pra tu conhecer o gigante agora e você gostou do gigante, né? Gigante no dia de sol é muito bonito, gente. Mas no dia que o tempo vira pra dar uma tempestade, sai exatamente da montanha do gigante lá as tempestades piores e mais fortes que dá lá em Paranaguá. Mas, ó, gente, não se assustam não. A gente viveu lá muito tempo, nunca tivemos problemas, graças a Deus, né? Não conseguiu voar uma telha da casa. O gigante era camarada, né? Gente, gigante é uma montanha que tem lá em Paranaguá. E é muito linda. Linda demais. E o Derli tem gravado lá. Então, um abraço aí, Derli. Em homenagem ao Derli, nosso churrasquinho aqui, ó. Não vai dizer, ah, colocou só oito linguiçinhas aí pra assar. Tudo bem? É só oito? Porque nós somos só em dois. Nós temos que comer quatro cada um. E não sei se come. Essa linguiça aí é muito bonita, muito sadia, muito grandona, né? Ela é, com certeza, também muito saborosa. Então, eu acho que a gente comeu umas duas ou três e ainda sobra, né? Então, se eu contasse mais que oito, ia ser demais. A não ser que a gente tenha sorte de chegar mais um aventureiro aqui hoje, como ontem, né? Ontem a gente encontrou um andarilho, um mendigo, né? E como eu também já fui andarilho, fui mendigo. Então, eu recebia com muito carinho. E a gente repartiu com ele algumas coisas que a gente podia repartir, né? Inclusive, a gente deu uma força pra ele, né? Porque comer, ele não ia poder comer tudo. Porque várias pessoas começaram a trazer coisas pra ele. Então, a gente deu uma ajuda financeira pra ele. Porque, às vezes, ele ia estar hoje, sabe aonde. E aí, de repente, no lugar que chega, não tem aquele carinho que ele recebeu ontem, né? Aí, então, com o dinheirinho na mão, ele pode comprar. Vários caminhoneiros chegaram e fizeram a mesma coisa. Você viu, amor? Pessoal, vocês olhem aí no canal, pessoal. Tá aí. Tá aí, ô. É isso que eu falei aí agora mesmo. Empresa Helios. Essa é a gorriga do sul. Empresa Helios. Estamos vendo aí o carinho dos viajantes, né? O motorista da empresa Helios, né? Passou com um grande ônibus. Mas não esqueceu de dar um oi pra gente. Bom, como eu tava falando, o carinho pelos mendigos, pelos andarilhos. Ontem eu vi muito carinho. Os caminhoneiros indo pro banheiro, tomar banho. Saindo de lá, já dando dinheiro pra eles, sabe? Cada um dando uma ajuda pra eles. Os caminhoneiros, na realidade, ajudam muito as pessoas que andam pelas estradas. Caminhando, né? É andarilho, pessoal. Um se chama mendigo, outro se chama andarilho. Eu não sei qual é a palavra mais correta, né? Eu acho que é andarilho. Mendigo é uma palavra muito feia. Mas mendigo quer dizer que ele anda mendigando. Isso aí não é... Eu acho que não é uma palavra feia. Ah, eu acho meio feio. É igual o sogra. Eu acho uma palavra sogra pesada demais. É, você acha feio falar sogra? Eu acho que sim. Você vai falar então. Você ama sogra, não é? Não vai falar de sogra, porque a tal da sogra já é pesada, né? Já é fama, já é... Não, mas é as pessoas que estragaram. A palavra sogra é bonita. A Bíblia fala de sogra e sogra. É as pessoas que acabaram... Eu, na realidade, nunca chamei a tua mãe de sogra. Eu já ouvi alguma vez, já ouvi alguma vez. Mas quando eu falo dela pra outra pessoa que não sabe quem que é, né? Ah, entendi. Porque quando eu chamo ela, eu chamo de vó. Então, se eu chamar de vó, vão achar que é minha avó, né? Então, daí eu falo minha sogra, mas eu falo minha sogra com carinho, né? Ah, tá. Mas eu acho que chamar de sogra e sogra não é uma palavra feia. Não é, mas eu acho que tem... É que as pessoas... Como é que eu falo? Crucificar a palavra... O nome é sogra. Dizendo que a sogra tem defeito. Outros não gostam da sogra. O problema maior é a sogra. Quando a sogra vem na casa é problema. A visita da sogra é ruim. Eu acho que as pessoas que falam isso deveriam tomar consciência e se converter. Converter a língua. Porque se você tem uma esposa, se não fosse a sogra, ele não teria uma esposa. Ou não fosse a sogra, ele não teria um esposo. De onde veio a sua esposa? Mas tem sogra ruim sim. Minha mãe era ruim. Ué, mas tem não era ruim também? E daí? Entendi ruim? Quer dizer, isso aí é coisa. Isso é o gênio de cada pessoa. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. As pessoas são ruins pra quem é ruim? Entendeu? As pessoas não são ruins pra ator de direito. Ó, nós estamos sentados aqui e ninguém matou nós ainda, ó. Nós não conhecemos esse lugar, nunca passamos aqui. Temos aqui porque quem passou cumprimentou nós. As pessoas são boas. Agora, elas são má pra quem é mau. Vamos falar dos andarilhos. Andarilho faz parte de mim. Por quê? Isso eu vivi quando era bem novinho. Bem novo, muitos anos, nas estradas, né? E hoje, sou tipo um andarilho. Só que eu ando de carro. Né? Mas a gente não passa de um andarilho. Não é porque tá dentro de um carro, uma caixa de lata, que eu vou me sentir melhor. Alguém? Não é? Não é verdade? Não é verdade. Dentro do carro, muitas vezes dentro do carro, é mais perigo que andando a pé na meira BF. Escuta aí. Olha a velocidade que passam esses caminhões. Eles não podem ficar parados. Eles têm que andar, mas muitas vezes as escadas não ajudam e acaba acontecendo acidente. Já vimos caminhão tombado, queimado, tudo por causa de rodovias ruins, buracos. E acontece o acidente. E os caminhoneiros, de boa consciência e coração, eles se juntam com o andarilho. Ontem à noite eu estava falando com o caminhoneiro. Ele falou, olha, nós que somos caminhoneiros, somos um andarilho. Estamos aqui hoje, amanhã estamos lá. Não sabemos o que nos espera na próxima curva ou depois da próxima curva. Então é assim, só que quem tem caminhoneiro tem o coração humilde, voltado a Deus. Já tem aquelas pessoas que não. Bom, vamos falar do cheiro gostoso de churrasco. O cheirinho da carne assada aqui, superou o cheiro da piada. Eu acho que vou cortar um pedacinho de uma varinha para mexer ali, né? Para dar uma mexida nesse fogo aí, porque o fogo está bem pegado, gente. Está bom o fogo, só que está meio demorado. Tem um pedacinho ali, olha, está mexendo já. Olha aí, olha. Uma varinha. É. Dá uma espalhada nele aqui. Ela está vivendo. Quebrou. Nossa. Esse fogo ia passar 10 quilos de carne. A única coisa que eu não sei se esse carbônio não está um pouco úmido. Mas pegou fogo agora e está uma beleza, agora não apaga mais. Não sei, parece que ele estava no começo mesmo, mas agora está com fogo bem. Eu vou parar aí um pouquinho, porque devemos estar longe já com esse vídeo aí. 27 minutos. Então, pessoal, vou dar uma pausinha que já volto com vocês. Olha aí, galera, com a ajuda da pedra, levantei aqui, olha. Está assando da maneira caprichada. Alguém pode dizer, esse fogo podia estar mais vivo. Não, gente. Eu coloquei aquela pedra lá na frente do vento e essa lá de cá. Porque se eu coloco de uma maneira que o vento encana no meio aí, é muito rápido para queimar e também não ia assar direito. E assim, pelo menos, está assando bem legal. E aqui a gente está quase pronto para daqui um pouquinho bater um rango. Encher a barriga aí, alimentar o cadáver. E seguir a estrada, né, amor? Pessoal, daqui um pouquinho a gente vai sair daqui e vamos pegar esse trevo aqui na frente, que vai, dali não está o carro passando, a gente vai entrar à esquerda ali. Vamos sentir do Anchieta, Santa Catarina. A gente nem conhece direito a cidade. Quando eu era piai de uns 14 anos, eu estive lá. Era criança de tudo. Fui com os índios lá, com os bugre que muitos chamam, né? Aqui é o trevo, tá, pessoal? Eu não sei se eu fui por esse trevo, eu não sei se eu vim de São Miguel do Hérgio e fui para lá. Não lembro de nada, porque a gente foi de ônibus. E aqui, ali, tempo, faz tempo, hein? Faz alguns dias. Então, hoje, a gente vai rever Anchieta. Eu vou lá rever, porque eu não conheço mais nada lá. Imagina, eu era criança. Já faz muitos anos. E daqui um pouquinho, nós vamos alimentar o corpo aí com o nosso churrasquinho. E vamos seguir a nossa viagem, com a nossa vãzinha Jimbei. E eu convido vocês aí, que ainda não são inscritos no canal Minha Casa é a Estrada, eu convido mesmo, convido de coração aí a galera para que se inscreva no canal Minha Casa é a Estrada e compartilhe os nossos vídeos, tá, pessoal? E essa é a nossa vã, nossa casa de rodas. Aí eu convido vocês todos aí a compartilhar nossos vídeos e viver essa maravilha que é você viver em beira de estrada, beira de mato, parar em qualquer lugar, fazer um churrasquinho, tomar um chamarrão, admirar as paisagens, a natureza, as estradas, os rios, as cachoeiras, as cascadas. Eu vejo lá em cima uma casa, gente, tem uma casa ali em cima, vou aproximar, olha aquele pé de flor. Que coisa linda, olha lá. Totalmente vermelho, hein? Carregado de flor. E aqui vamos já poder almoçar e logo vamos seguir o nosso caminho. Tá ok, galera? Já vamos lá. E vocês vão nos encontrar no Instagram, no YouTube e no Facebook. Temos lá. Minha Casa é a Estrada. Já tomamos umas cuia. Nossa carne já está pronta, aqui a linguiça, né? Mais uma vez aí, mandando um abraço poder ir para a janeta e fala para eles lá que nós breve vamos estar por lá assando um peixe com eles lá na beira do lago, né? Quem sabe na Lagoa Azul, quem sabe lá em Barra Velha. Lugar de peixe grande aí, Barra Velha. Pessoal, já volto com vocês. Eu acho que já dá para tirar aqui, né, amor? Eu acho que a carne aqui já está boa. O que você acha? Virar mais uma vez? Assar melhor? Aí, galera, o nosso churrasco já está pronto. A gente vai comer e vai seguir o caminho. Tá ok, galera? Gente, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado aí por tudo. e a gente vai dar uma paradinha aqui para o almoço e logo vamos estar indo para Anchieta, Santa Catarina. A gente está preparando o prato aí, né, amor? Tá, dá. É, gente. Aqui fora foi só a carne e ela fez lá no fogão o restante do rango, né? Porque não dá para comer também carne pura, né? Até dá, né, pessoal? Mas não é muito confortável. Vou colocar a minha pedrinha para cá para eu poder gravar desse lado aqui, ó. Essa sombra aí não está dando muito legal para a nossa imagem, hein? Pessoal, vou encerrar o vídeo aí. Vou encerrar aí, amor. Cadê você? Falou. Ela está preparando os pratos. Olha aqui. Nossa, isso vai estar bom demais. Quentinho? Está quentinho. Quentinho. Está bom, amor? É. Está esquentou aí. O que está vindo bastante é a fumacinha do churrasco, hein? Eu acho que vou parar com aquela fumacinha lá, né, amor? Se a nossa bamba vai ficar bem cheirosa. Aí nós passamos na vila, vem toda a cachorrada atrás porque está sentindo cheio de carne, né? É. Então, tá. Vamos encerrar. Falou, gente. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Tchauzão. E agora eu vou bater um rango, né? Porque se eu falar, não dá. Eu vou comer um pouco. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Tchau. Tchau.